Boa tarde! Gente, enquanto eu pinto aqui essa Nossa Senhora da Conceição eu aproveito para conversarmos um pouco e para mostrar um pouco do meu dia a dia, que não é só passeio em Teresina, não. Essa semana eu estou com os projetos de fazer alguns vídeos, mas com uma certa dificuldade de locomoção. Na verdade eu queria começar a viajar pelos municípios, que tem muitas cidades e é interessante a ser vista. Mas caso não dê essa semana, na próxima, não sei, não prometo a data, nós passaremos a fazer vídeos nos municípios. Enquanto não, enquanto não der, vamos continuar a fazer esses vídeos mesmo aqui na capital. O domingo parado, o domingo caseiro e eu aproveitando aqui, isso aqui é uma encomenda que já tem até alguns dias já atrasado, mas essa semana eu vou me dedicar a essa Nossa Senhora da Conceição. Ela veio toda quebrada, aí eu já restaurei, passei base, lixei e agora estou dando o colorido, começando a colorir. Depois de pronto aí eu trago para vocês verem. Uma boa semana! Tchau! Tchau! Tchau!